Nossa mano, vou ter que passar pelo radar mesmo Nossa, vou ter que frear, cara, agora que embalou, mano Não, não vou frear não Não vou frear não, tá Não vou frear não Não vou frear não Não vou frear não Não vou frear não E não freiei, mano Nossa Então, seja bem-vindo aqui ao maior vídeo de GTRP, cara Hoje eu tô aqui pra conseguir, né, ganhar meu primeiro dinheiro aqui com um carro novo, tá, véi E pra quem deve estar se perguntando Alisson, cadê o Gol, cara? O Gol que você acabou de comprar, o Gol G6, mano Se você não sabe o que aconteceu com ele é porque você não assistiu o vídeo anterior, tá Assiste o vídeo anterior pra você entender como que eu tô com esse carro aqui agora, tá Sim, mano, é Eu troquei, tá Troquei o carro Agora eu tô com um carro que tem um porta-mala grande Um carro que eu devia ter pegado desde o início, né Ainda bem que o cara foi gente boa e trocou E o carro já tem algumas coisas modificadas Tipo, tem um motor destachado, tá É, mano, então Valeu muito a pena O cara foi ainda muito gente boa Porque ele quis aceitar mesmo sabendo, tá Que ia perder Mas, enfim Agora, o que é que eu tô fazendo? Tô indo lá processar uma sucata que eu já coletei E o carro tá cheio de sucata aqui, tá No porta-mala Agora a gente tem que ir lá processar Pra depois vender os metal Vender as paradas, tá, pessoal? Então, ó A gente tá meio que fazendo agora Uma viagem, tá A gente vai viajar aqui 6km Até lá onde faz o processamento E, mano Toda vez que eu entro nesse carro aqui Ele dá um aviso Ele diz que o carro Ele vai perder potência Vai perder velocidade Porque ele tá muito, muito baixo Olha só isso Pois é, mano Tá muito baixo mesmo, tá E aí por isso que ele não tem tanta velocidade, né Por isso que a gente tá aqui a 150 no máximo na descida, tá E, ó Tem um cara me ultrapassando aqui, ó Pois é, mano Tem que levantar esse carro Pra ele ganhar um pouco mais de velocidade, tá E eu quero velocidade, tá Então a gente tem que ganhar uma boa grana aqui Pra gente ir na oficina mecânica Pra fazer esse serviço Olha, quase teve um acidente ali, hein Quase, mano Então, vamos lá Falta 4km E essa, mano Essa rodovia aqui é muito movimentada Olha só isso Olha só isso, mano Muito movimentada mesmo, tá E olha, agora Na descidinha aqui A gente vai pegar uma velocidade boa, hein 180, 190 Nossa, muito bom, hein E o carro tá cheio E, ó A Audi Tá vindo a Audi ali, ó Nossa, vai buscar na hora Buscou na hora, tá Buscou na hora Olha isso Nossa, mano Daqui um dia A gente vai tá com as naves dessas, tá Daqui um dia a gente vai tá com as naves dessas Mas, ó Por enquanto a gente tá aqui A 170 O carro tá sofrendo Tem que abastecer, né Nossa, mano Tem que abastecer o carro Eu tô esquecendo desse detalhe E a gente vai abastecer no primeiro posto que a gente passar, tá Vamos lá Tô chegando aqui no local de processamento, né De sucatas E, mano Onde é que é a entrada disso, hein Aqui, ó Então, vamos, né Entrar aqui E vamos ver Como é que funciona aqui Essa parada de processar, tá É aqui dentro Então, fazer o seguinte Como é uma garagem Nossa Como é uma garagem Eu vou entrar de reta Pra ficar já com o porta-mala virado pra lá Pra dentro Vamos lá Ok, né Chegamos Pronto Vamos ver como é que funciona isso, tá Deixa eu pegar aqui a sucata Ó, vamos pegar aqui um capô Peguei Capô velho E aí A gente tem que chegar numa máquina dessa Olha Seja lá o que for Não está aparecendo pra mim, tá Ah, entendi, ó Tem que apertar Alt Pra colocar a minha sucata, ó Confirma Ok Deixa eu pegar agora uma bateria velha Agora vamos colocar aqui Bateria Confirma Ah, o bom é que a gente faz um processamento Tipo, com várias peças de uma vez, tá Agora temos aqui porta velha Também vou retirar esses dois pneus velhos aqui Roda velha, tá Agora vamos botar ali Porta velha Confirma Tem que apertar Alt, pessoal Pra conseguir colocar a sucata ali, tá A roda velha tá me atrapalhando Não tô conseguindo pegar, pessoal A roda velha Então eu vou guardar aqui o que eu tenho Pra liberar espaço Ok, guardei tudo que eu tenho Agora eu consigo pegar uma roda velha, né Consegui Eu acho que roda velha é o que vai mais me pagar, tá Então, ó Coloca aqui Pega mais um E coloca aqui Agora vamos fazer a mágica Tá aí, ó Esse reciclador está ligado Ele vai continuar reciclando Índices até terminar Ou ser desligado Ah Então a gente conseguiu tudo isso, tá, pessoal Aí, ó Consegui pegar Consegui pegar Consegui pegar Nossa, mano Foi muita coisa, hein Muito metal Muita parada, hein Deixa eu depositar aqui, então 137 ferros 65 metal de alta qualidade Mano Aparentemente Parece que isso vai dar uma grana boa, hein Deixa eu ver o que é que eu vou conseguir pegar aqui 413 fragmento de metal Cara, metal não é tão caro, né Tá, acho que o metal O fragmento de metal que não é tão caro, tá Acho que o mais caro é A gente vai ver, tá, pessoal Eu vou ver aqui o que é que paga mais E aí quando a gente for coletar Eu fico descartando as peças que eu não quero, sabe Então, ó 16 borrachas E não acredito Será que já encheu? Já encheu o porta-malas, hein Mas, ó Consegui pegar tudo aqui ainda, tá 700 sucata, mano Bom Consegui, pessoal Processar aqui tudo Agora vamos Passar no posto de combustível mais próximo Aqui, ó Ainda bem que tem um bem aqui, tá E vocês viram, passou um caminhão aqui, mano Cadê esse caminhão, hein Eu ouvi só o barulho, tá Vamos aqui no posto de combustível mais próximo Que a gente precisa abastecer, tá Senão a gente vai acabar parando no meio do caminho E olha O carro tá tão pesado, pessoal Que não sobe, hein Não sobe, cara Ok Chegamos Tem que parar aqui, né Pra onde é que eu vou estacionando Saia do veículo para abastecer Caraca, esse Essa cidade aqui é muito bom Muito boa Olha, a gente pode Nossa, e agora? Esse carro é etanol, diesel ou gasolina, mano Gente, cara Como saber, hein E se eu botar algo de errado aqui, cara Radiador de óleo Intercule, câmbio Suspensão Freio Cara, verificar Fazer gambiar no radiador Gente, mano Vou fazer o seguinte Vou pesquisar no Google, tá Pesquisar no Google Se esse carro aqui é a diesel É a diesel ou gasolina, tá Pessoal Vi aqui, mano Que é a gasolina Eu espero que o Google não tenha me trollado E nem que eu tenha lido errado, tá Partiu Vamos ver aqui como é que faz Me afastei do carro Acho que bugou, tá Vamos sair E vamos voltar pra acionar de novo aqui a bomba Ixi, mano Não tá mais querendo abastecer, cara Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu depositar uma grana aqui, né Pra ver se pelo menos É por causa disso que não tá mais aparecendo aí A opção de comprar galão Senão eu vou ter que ir em outro posto, tá Deixa eu ver onde é que tem um posto próximo aqui também Aqui no Almarcha eu sei que tem, tá Eu acho que dá pra gente chegar até lá É dois quilômetros, né Acho que dá pra gente chegar, mano Mano, já é rebaixado esse carro Ainda mais com o porta-mala cheio, cara Não sei como que a mola tá aguentando, velho O resto da mola, né Tá aqui, pessoal Cheguei em outro posto, tá Acredito que aqui vai dar certo, mano Não é possível Nossa, pior que não tá dando, hein Não tá aparecendo a opção, pessoal De abastecer Pessoal, sinto muito Mas esse combustível vai ter que aguentar, tá Eu vou ter que vir até aqui numa garagem Que eu vou guardar o carro Vou dar uma dormida Tá, e vou voltar Eu acho que algo bugou, tá Ok Vamos retirar o carro de volta, né E partiu ali no posto de gasolina Tentar abastecer de novo, tá Ainda bem que tem um aqui Gasolina, certo Sai do veículo pra abastecer Ok Vamos lá Gasolina Começamos a abastecer E é isso, pessoal Vamos encher o tanque, tá Pra não ter problema com gasolina de novo Porque eu, cara Eu vou rodar com esse carro aqui, tá Vou trabalhar muito Ó, a gasolina até aqui tá barata, hein Sem conta agora Já enchemos aqui, ó Bastante litros Eu acho que vai até 60 e poucos litros Se eu não me engano, tá É isso mesmo 60 e poucos Descontou do dinheiro em mãos mesmo Tá, pessoal É bom, mano Vambora Agora A gente vai lá Vender, tá, pessoal Essa é a parte boa Agora a gente vai vender A sucata velha Que a gente processou lá, tá Mano Tá vindo um carro ali Envenenado Sai do meio Sai do meio Olha só Um Voyage, cara Um Voyage, mano Envenenado Cara Aquela ali Não tem quem pare mais, tá Nossa E vai eu Aqui a 150 Aqui Um carro velho Rebaixado, tá Todo pesado Cheio de sucata Vambora, mano Essa é a vida de um trabalhador Aqui honesto, tá Essa é a vida Vamos lá, então Tamo chegando aqui na cidade Falta 3 km aí Pro nosso objetivo Pro nosso destino Tá E ó Descida agora Agora embala, hein Na descida agora embala Eu vou fazer o seguinte, pessoal Nossa, mano Vou ter que passar pelo radar mesmo Nossa Vou ter que frear, cara Agora que embalou, mano Não Não vou frear, não Não vou frear, não Tá Não vou frear, não Não vou frear, não Não vou frear, não Não vou frear, não E não freiei, mano Nossa Não freiei, cara Vou te falar Ao mesmo tempo que me deu Uma coragem Me deu um medo também, tá Porque eu achava que eu bati, tá Mas me segurei E ó Tamo vivo, tá Mas ali quase que ia, tá Saiu descontrolando Mas tamo seguro, ó Ih, mano Chegamos rapidinho Imagina se eu tivesse parado Ia demorar mais pra gente chegar, cara É logo ali na frente, tá Rapidão Fazer a curva aqui, ó Com tudo E vambora Aqui, ó Agora sim a gente vai conseguir, né Vender Essa estucata Vem aqui, tá Ó Já estacionar aqui certinho Bem aqui na porta mesmo, tá Que eu não quero ficar Fazendo várias viagens longas não, tá E, mano O que é isso? Ixi Tem que tomar cuidado com esses caras, tá Pra não roubar minhas mercadorias do chão aí Ó Ficou aqui, ó Alguns fragmentos Eu vou esperar, cara Ele levar É, mano Eu sou desconfiado, cara Eu fico É, mano Ó, ele foi Agora eu vou também, tá Eu vou ficar vigiando aqui Minhas paradas aqui, tá Aqui, ó Vender recursos Vendemos Nossa, mano 700 Fragmento de metal Paga bem até 700 de sucata É 1 real cada uma, tá Né, cara Até que pagou bem, tá E aqui o que eu tô vendendo é fragmentos, tá Ainda Só fragmentos ainda, tá Aqui, ó 376 Deu 752 aí, ó Fragmentos, tá Cara, não é ruim não Tá bom Vou pegar mais aqui, ó Metal de alta qualidade Borracha é pesada Não vou nem pegar Vamos ver agora quanto que custa um metal de alta qualidade, tá, pessoal Vamos ver Nossa, é Paga até bem, tá 65 já deu quase mil Então, pessoal Cara, o 120 aí dá quase 2 mil, tá É 130 dá 2 mil 130 metal de alta qualidade A gente pode apenas ir atrás de metal de alta qualidade, tá Eu acho que é só nos pneus Agora vamos ver borracha, tá, pessoal 36 borracha Acho que borracha vai pagar muito bem Porque é muito pesado também Ó, vou esperar o cara descer, tá Ele subiu Vou esperar ele descer Pra ele não roubar esses meus 12 metal Eu sei que tem 12 metal aqui Vai ser ele se roubar Ó lá Ok, 24 Deu 240 É, né Tão bom não Nossa Mas de qualquer forma, pessoal Mano 4 mil a gente tá, cara Quase 5 mil, né A gente ganhou, pessoal É, a gente ganhou Fez aí uns 4 mil, tá Só nessas Nessas viagenzinhas aí Aí, mais 120 Tamo com 4 mil e 500 Na mão aqui, tá Que não é ruim, tá Eu cheguei aqui com mil e pouco Então, é A gente fez aí quase 4 mil, tá, pessoal Pelas minhas contas Agora a gente tem que passar num banco Pra guardar, né Tem um banco aqui perto Muito bom Dá pra fazer mais uma viagem dessa, hein Só que dessa vez A gente não vai mais precisar abastecer A gente já sabe Já pegou o ritmo aqui do emprego Agora a gente vai fazer rapidão, tá, pessoal Já sei onde tem que ir Já sei como tem que coletar e tal Então, vambora Só que tem um problema, né No vídeo anterior Eu tava indo lá no Walmart e tal Porque eu ia pescar Só que aí, na verdade Eu encontrei o dono desse carro aqui, né E aí eu comprei a vara só à toa, tá, pessoal Eu não sabia que eu ia pegar uma caminhonete, né E aí eu acabei gastando milão à toa, tá Então, eu acho que eu vou descartar, né Ninguém vai comprar essa vara de peça Vou aqui no banco e vou depositar ali Pelo menos quatro mil, né Aqui, ó, depositar quatro mil Tamo com quatro mil e setecentos, tá Mano, só tá começando, tá Então, deixa eu ver aqui Vinte massas, né Tem água aqui também Cara, eu vou pegar uma água e um pão Vou pegar essa vara de pesca, pessoal Porque ela pesa bastante Ou não? Não, pior que não Agora deixa eu tomar uma água Comer um pão Tomar uma água Pra gente liberar um pouco mais de espaço Ok E aí, se eu vou ser roubado? Peraí, deixa eu ver onde é que tá a oficina mecânica Nossa, tá bem longe, né Eu vou fazer mais esse trabalho, pessoal E aí eu vou na oficina mecânica Tá pra aumentar esse carro Aqui, pessoal Pare aqui, mano Porque eu já sei o que é que eu vou pegar Vamos sucatear essa carcaça aqui E vamos ver o que é que a gente vai tirar dela Uau Isso aqui é metal, hein Vamos levar Metal é bom Tem mais carros aqui pra gente sucatear Um capô Isso aqui é metal, mano É bom também Tem alguns carros aqui que tem tempo, né Pra sucatear, cara Ó, isso aqui eu já posso sucatear de novo Mas tem um certo tempo Deve ser uns 10 minutos, né Ó, consegui um pneu, velho Eu quero não Eu quero pneu não É borracha Borracha não é tão caro, não Eu quero metal Aqui, ó, uma roda Mano, isso aqui é muito pesado, cara Eu quero não Só vai atrapalhar lá Só vai pesar, né No nosso porta-mala Aqui, ó Isso sim Isso aqui é metal puro Ferro puro, tá Outro pneu, não, mano Ó, tem mais carro ali pra gente sucatear, ó Esse aqui parece novo, hein Ele é o que tá mais novo entre todos, tá Esse aqui tem que dar uma coisa boa, né Uma placa Não acredito Eu vou levar essa placa, vai Mas eu vou te dizer, hein Que placa pesada, hein Que placa pesada, pessoal Vamos lá Tem mais Tem mais carro Um banco, hein Isso aqui é o quê? O que será que isso dá, hein? Não sei Só sei que eu vou levar também Dá pra pegar mais Nossa Eu acho que isso aqui é bom, hein Um motor, mano Caraca, isso aqui é muito bom, cara Tem que ser muito bom Então, ó Consegui guardar aqui o nosso motorzão, né Já encheu, tá Inclusive Cara, um motor completo Acho que isso é muito bom mesmo Então vamos lá, né Onde processa Mais uma viagem de nove quilômetros, cara Olha onde o jogo vai mandar a gente ir, mano Por isso que paga bem, né Mas vale a pena, vai Vamos sair aqui Só que deve valer mais a pena com um carro alto, né Pessoal Cara Deixa eu ver por onde é esse caminho Olha, a gente passa perto da oficina mecânica E vamos lá, então Eu já vou lá na oficina mecânica Eu vou ver, né Se o atendimento for rápido Eu mando eles levantarem esse carro, mano Porque Cara Dá não Ele tá muito lento assim, tá Vou mandar ele deixar original Até porque, pessoal Isso aqui é um carro pra trabalho Então Não tem pra que esse carro ficar tão alto assim, né Ou tão baixo Na verdade Baixo Não é aqui mais, pessoal Infelizmente Vou ter que voltar de novo, né Eu passei por esses tanners, né Ele disse que era lá nos tanners Tá Então vamos lá Pessoal Cheguei aqui nos tanners E, mano Que tanto de carro é esse? Será que tem um tipo de fila? Se tiver muita fila, mano Não vou esperar não, hein Opa Opa É, vocês que trabalham aqui? Aham Vocês podem fazer um servicinho pra mim? Viu que eu liguei cada vez dele Ah Ô, Zé Peraí, peraí, rapidão Vai deixar ser, não Voltou, voltou Caralho, miserável Caralho Ô, ô, mano Queria aumentar a suspensão do meu carro Aí, cara Quanto custa? Acho que é Cinco, se não me engano Caraca Vamos lá, vamos lá, vamos ver Segue ele aí Vou mostrar um aqui, então Tá mandando ir pra cá Ok Só que é o seguinte, mano É, eu tô com quatro e setecentos aqui no banco E quinhentos na mão Eu queria saber como é que a gente faz aí pra efetuar esse pagamento Se for cinco mil Eu te levo ali no caixa, hein Tu deposita e eu te mando a fatura Tá Não tem como eu mandar esse dinheiro que tá na minha mão pra tu E tu me mandar um pix pra vir pro banco, não? Pode ser, pode ser Eu te mando também É, qual o tamanho que você vai querer? Cara, deixa no tamanho original Teu nome é Murilo, certo? Uhum Murilo, eu mandei duzentos aí, mano Aí tu me manda de volta? Uhum Como é que você quer? Ou tá muito alto? Não, tá bom É porque eu vou dar ela só pra trabalhar mesmo Vou pegar umas viagens aí Precisa de suspensão Ah, tá Assim tá bom Beleza, só te mandar aqui o dinheiro Quer seu pix? Meu pix é Um, sete e cinco Não Um, oito, um É Foi Bugou aqui Um, oito, um Mandei pra outra pessoa aí, mano Ah, eita, mano Não, não, tá de boa Não sei o que aconteceu aqui Um, oito, um Um, oito, um De certeza agora Aí, ó Esse caiu Caiu até mais Caraca Eu vou te passar aqui, tá? Não, não Aceita, não aceita Não aceita Olha aí que bugou Tô lá Aceita Recusa? Aham, pode recusar Aí, agora pode aceitar Aí, valeu Valeu, mano Bom serviço aí É isso, pessoal Paguei Pra aumentar aqui A suspensão Mesmo, tá Não ficou bonito Obviamente Mas pra trabalhar Vai ser a melhor coisa Então, vambora Vamos Vamos ter certeza Agora Do valor que a gente Vai receber Porque eu tô com 300 Quase 400 ali na mão E 200 no banco, cara Vai ser fácil agora De fazer a contagem Do lucro Que eu vou ter, né Vai ser mais fácil agora Nossa Ainda recebi Uma multa, mano Não acredito Eu passei Eu não passei Por baixo do radar, não Mas é isso, pessoal Vou acelerar aqui E eu já volto com vocês Beleza Acabei de chegar aqui Na chuva, inclusive Tá chovendo bastante Agora sim Eu acho que a gente Pode tirar Nossos dois escapamentos Podemos tirar tudo aqui Que não tem ninguém Pra roubar, né Eu tenho muito medo disso Tá, pessoal É a esforça aqui E eu torço pra que Isso não aconteça nunca, tá E um motor, mano Caraca Eu coletei um motor, velho Então vamos colocar aqui Nosso escapamento Dois, tá Placa velha Vamos pegar mais aqui Motor velho Confirma Capô velho Dá pra pegar mais alguma coisa? Não Vou botar aqui Porta velha também Acredito que esses Foram todos os meus índices, tá Olha só É isso mesmo Agora, né Vamos ligar a máquina Beleza Tá reciclando, né Pronto Aí, mano Recebi tudo isso aqui 60 metal de alta qualidade Nossa 1250 sucata Por causa do motor Acredito, tá Então vamos colocar aqui 81 metal Nossa De alta qualidade 81 metal de alta qualidade Mano Então, sim, cara Deu bastante ainda Bastante metal de alta qualidade Tá Vamos depositar aqui 1224 Ok, pessoal Consegui, mano Colocar tudo aqui dentro do porta-mala Tá Não sei como que coube Mas tá aí Dessa vez eu não peguei borracha, né Porque eu não peguei o pneu Agora só vamos voltar pra cidade Né E vender de novo E vamos ver quanto que vai dar, tá Pessoal Consegui, mano Já cheguei aqui, ó Agora Vamos tirar tudo aqui do porta-mala 700 Fragmento de metal E vamos lá Vender Tô com 387, tá Vamos ver quanto que a gente vai ficar no final Vendendo Aí, ó 1024 de fragmentos, tá Agora deixa eu ver aqui o que eu pego Sucato Pegar 250 sucata Mais 200 Mais 500, vai Mais 300 É, ainda caiu 2 no chão Eu tava tentando fazer a contagem exata Tudo bem Vamos vender aqui É isso Cara, já estamos com 2.800 Entramos aqui com 300, tá Tem mais coisa ainda, tá Tem um metal de alta qualidade Vamos vender esse metal de alta qualidade E vamos ver agora, né Quanto que a gente vai ficar Ó, aqui eu também já ganhei um pouquinho mais do que caminhoneiro, tá, pessoal Caminhoneiro é 2.000 É, o normal aumento é 2.000, tá Ó, já ganhei aqui, ó Mano 3.000 já Quase 3.000, tá Mais 200 sucata Cara, vai ser aí uns 3.000 mesmo, tá Próximo aí dos 3.000 Não é ruim não até, tá Até que é bom Nossa, eu caí Nossa, só o sangue Bom, então, pessoal Trabalhamos aqui de sucateiro Tô com 4.000 aqui novamente, né Recuperei aí uma grande parte aí do que eu gastei no carro Só pra subir a suspensão dele, tá E pra falar a verdade, não mudou tanto não a potência, pessoal Achava que ia mudar muito, né Até porque o nosso carro, ele tá com o pistão destachado, né Bom, mas é isso, mano Vou guardar aqui o carro e, cara, eu vou encerrando esse episódio por aqui Então, se você gostou, vai deixando seu like E até o próximo episódio Falou, é nóis E fui Tchau 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 Tchau